Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Nada a gente ama, não tem seu dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou de maneira, não quero dinheiro Não quero, não se serve, não se serve, não se serve E não vou viver, não quero dinheiro Só quero amar Espero já pra ver se você vem Eu te amo dessa vida por ninguém Porque eu te amo Vocês? Ah, acontece que uma vida a gente perde E ser feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo, eu te adoro Tira o pé do chão e canta, senhor Tira o pé do chão e canta, senhor Tira o pé do chão e canta, senhor A semana que vem, vem e vem Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Tira o pé do chão e canta, senhor 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 Tira o pé do chão e canta, senhor